O presidente Joe Biden assinou há pouco o pacote trilionário, aquele pacote que ele já tinha anunciado, né, de quase dois trilhões de dólares, que é para estímulo da economia de lá dos Estados Unidos. Parte dessa verba, então, vai ser direcionada para auxílio a pequenas empresas e quem vai conversar mais sobre isso com a gente é a Heloísa Vilela, nossa correspondente, e está lá em Nova Iorque. Vamos saber, então, como é que a economia do país deve crescer agora, né, Heloísa, com esse pacote. Bom, não vai ser por falta de dinheiro, mas você tem outros detalhes melhores para a gente. Com certeza, por falta de dinheiro, não será. Quase dois trilhões de dólares é um volume de recursos sem precedentes na história recente do país. E esse dinheiro, parte desse dinheiro, vai ser enviado já, esse fim de semana, para as famílias, para as pessoas que recebem menos de 6.600 dólares por mês ou famílias que ganham menos de 13 mil dólares por mês. Essas pessoas e famílias vão começar a receber do Departamento do Tesouro, no sábado, 1.400 dólares. O presidente Joe Biden ia assinar essa lei amanhã, mas como ela chegou hoje à mesa dele, ele não perdeu tempo e assinou logo. É um volume de dinheiro tão grande que algumas organizações mundiais e economistas elevaram a previsão deles de crescimento da economia americana, que era de 3% para esse ano. A OCDE já fala em 6%, alguns economistas do mercado financeiro aqui de Nova Iorque já falam em até 8% de crescimento. E mais do que isso, o que é importante para o mundo inteiro, esse crescimento da economia americana pode e deve, provavelmente, puxar um crescimento também em outras partes do mundo, da economia mundial. Esse pacote trilionário deve tirar da pobreza metade das crianças americanas hoje que se encontram em situação de fome e de pobreza. O presidente Joe Biden assinou esse pacote agora há pouco na Casa Branca e foi muito claro. ele disse que a intenção desse pacote é dar uma oportunidade às pessoas que construíram esse país de lutarem contra a situação econômica que se encontram. E deixou claro que essas pessoas, na opinião deles, são a classe média, a classe trabalhadora. Voltamos com vocês aí no estúdio.